Ruas esburacadas, lixo, mato e muita sujeira. É assim a situação das ruas Uruçuí e Santo Agurtinho, localizadas na Vila da Paz. Dona Tunina mora no bairro há 20 anos. Para ela, seu maior desejo é que as ruas tenham calçamento. Nós precisamos muito aqui nessas ruas de um calçamento, como você está vendo aqui. É uma humilhação. Já essa outra moradora fala que mesmo com a demora da limpeza no local, quando a mesma é realizada, o entulho passa mais de 20 dias para ser recolhido pela prefeitura. Junto o lixo no meio da rua, aí vem hoje, pega um tanto, aí passa vários dias, aí vai pegar outro tanto, é assim, fazer a limpeza incompleta. O presidente da Associação dos Moradores explica que a Vila da Paz está abandonada pelo poder público e que o projeto de revitalização, há mais de 11 anos, ainda não foi concluído. Nós não temos sequer 40% nem da primeira e nem da segunda etapa concluso. Onde eles pregam que a primeira etapa já está conclusa. Não tem nada concluso. A Vila da Paz hoje é esquecida. Parece que não existe no mapa de Teresina. Como vocês podem observar, nossas ruas tomadas por buracos, lixos. Não é a primeira vez que a gente solicita, através da mídia, de vocês, algo que eles possam resolver de uma vez por todas. Porque é desmotivador, é desmerecedor a gente ficar cobrando na mídia e eles simplesmente não fazem porque não querem. Outro problema colocado é o baixo valor ofertado pela Prefeitura de Teresina aos moradores que precisam sair de suas casas em áreas de perigo da região. Temos casas dentro da primeira etapa do projeto, onde nunca foram indenizados, cidadãos que nunca foram indenizados, as casas continuam dentro da primeira etapa do projeto. A gente já vem sentando com a Saia de Sul para que haja necessidade de uma negociação, para que essas indenizações saiam e até o presente momento não saem, por meras condições que a gente não sabe. O erro não está na comunidade. A comunidade não está dizendo que não queira sair. Mas a gente precisa garantir um teto para quem possa sair. Porque eu não vou deixar o morador sair na indenização de 8, 20, 28 mil, 40 mil, para amanhã depois ele estar morando debaixo de uma ponte. Então é preciso que o poder público acorde por problemas expostos, ocasionados aqui até mesmo por eles, por consequência dessa obra, e dê uma garantia de que o morador possa sair daqui com um efeito positivo de ter pelo menos um teto. Procurado pela equipe da TV Antares, o gerente de serviços urbanos da prefeitura explica que por conta da obra de urbanização da Vila da Paz, a limpeza acontece de forma paliativa. A obra está se realizando, onde vão ser implantados os equipamentos, agora equipamentos públicos, e logo em seguida, quando essa obra se finalizar, nós estaremos atuando de forma mais ostensiva e cada vez mais incisiva nesse local. Inclusive com a equipe fixa, na próxima licitação agora que tiver, que vai ser realizada ainda esse ano, o nosso prefeito Doutor Pessoa, determinou que nós colocássemos uma equipe de galeria a mais justamente para fazer a limpeza desses córregos e de pontos específicos, em especial na região da Vila da Paz.